Bom, e ainda seguindo com esse assunto que nós mostramos aqui desde ontem no Notícia da Manhã, que é a enchente do rio Parnaíba e na cidade, nessa região da cidade de Uruçuí, no sul do estado, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, que é o CPRM, a vazão do rio Parnaíba na região está três vezes acima do esperado para esta época do ano. Para saber como é que está o monitoramento do rio Parnaíba nesse momento, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está na sede do CPRM, e a gente conversa com ela a partir de agora, coloca na tela. Oi, Gorete, bom dia. A gente está falando dessa questão do rio Parnaíba na região sul do estado, mas a gente sabe que a água que passa por lá vai chegar por aqui. Como que está a situação, como que está o monitoramento do CPRM em relação a isso? De forma intensa, né, Neyara? Um bom dia para você, um bom dia a todos, porque tudo interligado, acaba influenciando, sim. E esse alerta maior, nesse momento, claro, lá na região, porque a gente tem visto o quanto as chuvas estão intensas, sem previsão de trégua, já que está no período chuvoso. A gente vai conversar agora com o Roberto Fernandes, ele que é engenheiro hidrólogo aqui do CPRM, trazendo para a gente uma avaliação mais precisa dessa situação, e se há uma probabilidade de previsão para os próximos dias, né, Roberto? O que a gente encontra nesses gráficos, né, quais as explicações? Bom dia. Bom dia a todos. Vou começar por esse aqui de cima, que mostra a chuva em 24 horas. Então, a gente está vendo, os valores verdes indicam pouca chuva, e os amarelos vão indicar mais chuva, né? Então, a gente está observando que na região, choveu pouco na parte do Piauí, mas a gente teve uma chuva intensa em São Félix de Balsas, né, que é exatamente onde fica a nossa estação de monitoramento do Rio das Balsas. Então, agora, no momento, quem mais contribui para a situação lá em Uruçui é o Rio das Balsas. Que é um afluente, né, do Parnaíba. Exato. Que é o maior afluente do Rio Parnaíba do lado maranhense. Então, se a gente olhar aqui agora o comportamento dos três rios, né, o Rio Parnaíba, aqui a montante da cidade, em Sítio do Velho, o Uruçui Preto em Fazenda Bandeira, e o Rio das Balsas em São Félix de Balsas. Então, pegando aqui o Parnaíba, a gente observa a linha azul, é o comportamento do Rio, né, ao longo dos últimos 20 dias. Essa faixa verde seria o valor normal que a gente esperaria que ele tivesse nesse período. Então, a gente observa que o Rio Parnaíba, ele já está voltando a uma tendência aí de retornar à normalidade. Em relação ao Uruçui Preto, ele ainda continua muito alto, né? Então, o Uruçui Preto está em torno aí de três vezes mais do que seria o normal para o período. Mas a vazão dele é relativamente menor, né, do que a do Rio das Balsas, né? Então, por isso que São Félix de Balsas, né, a estação nossa que a gente tem lá, é a que mais preocupa no momento. Por essa chuva que ocorreu ontem, a gente observa até uma tendência já de retomada, de subida aqui, ó. Já nas últimas horas, né, você presta atenção, já tem um pontinho aqui subindo, né, indicando a tendência de elevação de nível. Somando as três situações aqui, a gente vai ter a vazão total que passa lá em Uruçui. Então, a gente observa que ocorreram dois picos no dia 26 e ontem. A gente estava nessa tendência de descida, mas que já está aqui tendendo ao equilíbrio devido a esse aumento que a gente já está observando lá em São Félix. E como é complicado prever, já que a gente está em pleno período chuvoso, principalmente nessa região aí do Estado, o que cabe a CPRM? Esse monitoramento mais dinâmico, Roberto, para poder trazer esses alertas, né, para a população? Como funciona esse trabalho? É, a vazão no Rio está intrinsecamente ligada à chuva. A previsão de chuva ainda é uma coisa muito complicada de ser feita. Você pode até ter uma ideia geral do que vai acontecer, mas o volume específico e quando vai ocorrer, ainda não é possível se fazer esse tipo de previsão. Então, o mais importante agora é o acompanhamento e a mobilização, que é o que já está sendo feito, né? Então, você já tem o pessoal mobilizado e é importante que as outras cidades já também comecem a se preparar em termos de mobilização para eventuais cheias que possam ocorrer, já que a gente está apenas no início do período mais chuvoso. A Neyara tem uma pergunta. Oi, bom dia, senhor Roberto. Em relação aos dados que o senhor acabou de passar para a gente aqui, hoje tem uma tendência de queda, por exemplo, de baixar o nível do rio Parnaíba. Essa situação hoje atual, então a gente pode esperar para os próximos dias uma amenizada nessa situação, principalmente lá na região de Uruçuí? E a segunda pergunta que eu faço, o senhor até começou já a relatar sobre isso, em relação às outras cidades. Por exemplo, Teresina, essa água que está lá, ela vai chegar aqui, porque ela vai para o mar. Então, de que forma a gente deve se preocupar com isso? Bom, bom dia, Neyara. Em relação à primeira pergunta, a gente não tem como confirmar se vai continuar nesse processo de recessão, de descida do nível do rio, porque a gente não tem como afirmar que não vai continuar chovendo. Então, se a gente tiver um período de estiagem, um veranico, a tendência é de redução. Mas vai depender muito desse comportamento da chuva nos próximos dias. Em relação à segunda questão, das outras cidades que estão, Floriano, Teresina, Luzilândia, que normalmente sofrem com o cheiro do rio Parnaíba, a gente ainda tem a barragem de Boa Esperança, protegendo a gente. Essa água que está passando em Uruçuí, ela está a montante da barragem. Então, ela está alimentando a barragem e está segurando parte desse volume. A Chese já comunicou que vai aumentar a vazão liberada. A gente deve ter aumento do nível dos rios, tanto em Floriano quanto aqui em Teresina, mas dentro ainda de uma faixa de normalidade. Muito mais alto o período que a gente está, mas ainda dentro de valores que não devem provocar nenhum tipo de inundação. A preocupação é, já estamos com níveis elevados, elevados no começo do período chuvoso. Então, por isso a importância da defesa civil, tanto estadual quanto municipal, já começar os preparativos para, se ocorrer um sinistro, se ocorrer enchente, estarem todos preparados para diminuir os prejuízos. Muito obrigada, Roberto Fernandes, pelas informações prestadas à notícia da manhã. Falava, a gente está no início, a gente sabe que aqui em Teresina, por exemplo, o volume normalmente é bem mais alto lá para o final do mês de fevereiro, março, início de abril. Então, portanto, tem bastante tempo realmente preocupante. Obrigada. Obrigada.